Começou mais um programa aqui no Tendência E hoje eu estou com ele, que já foi cantor de uma das bandas que teve muito destaque aqui no sul do país Já gravou com um artista de nome nacional e internacional Hoje, Michael Borges convida meu grande amigo, cantor e compositor, Fábio Vieira Seja muito bem-vindo, meu velho E aí, meu velho? Felicidade total de poder estar aqui contigo nesse programa Agora mostrando trabalho novo também, né? Obrigadasso pelo convite Tamo junto, cara, tamo junto sempre Cara, vamos começar essa entrevista bem pelo começo, assim Queria que tu contasse pra galera que tá assistindo o programa, teus fãs Com quantos anos o Fábio Vieira começou a cantar, descobriu que sabia tocar uma viola e queria levar tua arte pra galera Cara, começou muito na brincadeira, assim Meus irmãos, eles sempre tocaram, né? Em casa, assim E aí com seis anos, mais ou menos, cinco, seis anos de idade, assim Eu comecei a brincar no violão sozinho, assim E aí eu comecei a aprender violão sozinho E aí profissionalmente, isso veio bem depois, com 14 anos, bem depois da Fábio Vieira Mas com 14 anos daí eu comecei a tocar profissionalmente mesmo Aí comecei a tocar em bar Primeiro acompanhando meu irmão Aí depois eu montei minha própria banda Que não era Filho de Gaia ainda, né? Era uma banda meio... numa onda hardcore, assim E aí depois sim, daí veio... fui me profissionalizando aos poucos Aprendendo um pouco mais, sabendo um pouco mais aonde ir Aí, mas foi mais ou menos com 14 anos, assim, profissionalmente Desde pequeno, tu já tinha a veia, então, da música Mas com 14 anos, que tu deu o play oficialmente, assim É, 14 anos ali eu tava saindo do ensino fundamental, assim E aí eu tocava muito na escola, assim E aí a minha banda era uma banda de escola Então, aí a gente começou a fazer o som na escola E aí logo já começou a pintar barzinho Aí a gente começou a fazer um barzinho Naquele formato trio, power trio, assim, sabe? Aqui era uma outra época aqui da praia Onde o pessoal andava na rua, assim, era... E eu lembro que essa época era bem forte, né? Tinha bastante desses power trio e tal Uma galera fazendo um som bem da praia mesmo, né? Sim, total A gente já tinha essa veia, né? Então combinava Sempre a gente ia fazer um restaurantezinho Às vezes pegava e fazia festa de amigos Acontecia muito, assim, né? Da gente fazer festa de amigos E aí convidar pra gente fazer o som E já era o reguezinho? Já era o pop? O reggae que tu fazia nessa época aí? Nessa época rolava um som meio hardcore Meio... A gente tinha uma pegada meio sublime, assim, sabe? Mas já encaminhando pro reggae, assim Eu tava escutando muito reggae nessa época Então eu queria fazer reggae Mas a galera, ainda os meus companheiros de banda Eles não eram muito do reggae Eles eram mais do rock, assim Então a gente fazia uma coisa no meio termo Ali no meio do caminho Cara, eu também comecei, na verdade, na escola Comecei tocando na escola mesmo Descobri que eu sabia tocar violão na escola Na hora do recreio que a gente ia pra lá E fazia a rodinha de amigos E tocava, na época, era Lua Santana Tinha recém estourado E a gente só vazia aquilo E as meninas já vinha pra volta E daí o bolo todo tava feito, né? Mas, cara, quando tu era criança, assim, pequeno Tu cresceu em qual ambiente musical? O que que a tua família, teus pais ouviam, assim? O que que tu cresceu ouvindo? Cara, eu tive influências diversas, assim Como eu sou caçula de cinco irmãos, né? Então eu escutava coisas que os meus irmãos escutavam E escutava coisas que o meu pai escutava Meu pai foi de Roberto Carlos Gilberto Gil, Chico Buarque Elis Regina Então eu cresci escutando essa veia nacional Clássica, assim Do meu pai, assim Tim Maia, Jorge Bem Então eles escutavam muito isso E aí os meus irmãos Principalmente, assim Na adolescência deles Eles escutavam muito Nirvana Eu era fissurado por ACC Por causa do Anglos Young E tal E tinha muita influência de rock'n'roll gringo, assim, sabe? E aí misturou um pouco disso na minha influência Obviamente, desde cedo, assim, também escutava muito Bob Marley Show Pulse, Alpha Blonde As bandas, né? De reggae clássico Yubi Forte Então tive influências de vários nichos, assim, vamos dizer Foi uma mescla, então, de estilos Que acabou criando hoje o Fabio Vieira Cara, eu quero pedir pra ti, então, tocar uma Vamos relembrar essa época aí Posso te pedir o que? Um Roberto Carlos? Um Roberto Carlos Pra te fazer na tua pegada, agora sim Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Uma pedra no caminho, você pode retirar Uma flor que tem espinho, você pode se arranhar Se o bem e o mal existem, você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Ô, Roberto Carlos, é bom demais, cara É, né, poesias em forma Poesias em forma de canção É bom demais Cara, quando tu tá em casa, assim O que que tu gosta de ouvir? Eu sou um cara que atualmente eu canto sertanejo Mas quando eu chego em casa Eu não ouço sertanejo, por incrível que pareça, cara Eu procuro ouvir outras coisas Já falei aqui nos programas anteriores Que eu gosto de escutar um reggae Gosto de escutar um popzinho, sabe Música internacional Gosto muito Marron Five Acho que a pegada é muito, muito, é, muito massa O que que tu curte, assim, ouvir, cara? Chega em casa, deita na cama, bota o fonezinho e ouve o que? Cara, eu sou total da música pop, assim Eu sou fã de música pop Curto demais Como tu falou, é Marron Five É um dos sons que eu escuto Mas, assim, atualmente, atualmente Eu tenho escutado bastante um rap nacional Toda essa galera nova que tá chegando, assim Um pouco por saber o que que tá rolando E um pouco também por curtir, né? Tem três nomes dessa geração aqui Que veio, que é um som espetacular, assim Que eu acho que é o Rael Crioulo, Gemicida São fantásticos, assim E de coisa gringa, assim Bom e velho John Mare Sempre tô escutando John Mare Cara, é um... Eu decorei todo o DVD dele, já Mas não sei cantar nenhuma Mas decorei, já conheço todas Porque é bom demais Ah, é bom de montão O cara é, assim, fantástico Fui no show dele ano passado O Barry Hill, ali Foi, bah Incrível, assim E eu tô escutando um cara que Ele não é muito conhecido da massa, assim Mas é um som muito, 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 muito bom Black music, assim Soul music Raiz, assim, sabe? Com aqueles sentimentos Sofridos, assim E as letras também tem uma pitada meio safada, assim Que é o Daniel Caesar Cara, tem um som, assim, fantástico, cara É um som, assim Se eu puder indicar, assim Escutem Daniel Caesar Cara, é... Vou até procurar também E também já vamos indicar pra galera John Mare John Mare Escutem É bom, bom mesmo Cara, faz uma música pra gente Desse... Um pedacinho só Desse... De algum desses artistas Que tu falou aí Que tu gosta de... De ouvir, assim Vou fazer também Vou fazer, então Do Daniel Do Daniel Do Daniel I'll be right a family And not throw disasters My baby is being around for me Kindles have fallen And angels be calling No, no, that no doubt makes me leave Every time I look into your eyes I see it all I need Every time I get a bit inside I feel it Ooh, who's trying to find I got you Oh, yeah, oh, yeah, baby Ooh, who's trying to find I got you Just be my lover Girl, leave me too Just be my lover Girl, leave me too Paradise Cara, bom demais, cara Com essa vista que a gente tá aqui hoje Curtindo um sonzinho assim Só faltou o sol Porque é bom demais, cara Eu adoro ouvir esse tipo de música assim também É um som bem mais calmo assim Mas também com uma pegada mais swingada também Pra te ver com a namorada assim A dois, né? Tipo isso Então tá, voltamos depois dessa música boa demais aqui Que o nosso grande amigo Fábio Vieira Fez pra gente Vamos perguntar pra ti agora assim, ó Artista e inspiração hoje pra ti Na atualidade? Hoje Hoje Nacional Rael, cara Rael Tô muito Ouvindo bastante coisa dele Assim, um cara Que eu me inspiro bastante No meu som próprio A pegada dele, assim Misturando um pouco rap com reggae, assim É bem o lance que eu tô fazendo Atualmente, assim, sabe? Pois é, cara Fala um pouco desse lance que tu tá fazendo aí O Fábio, pra quem não sabe Era o cantor da banda Filhos de Gaia Que inclusive Já que a gente entrou nesse assunto da Filhos de Gaia, né, cara Eu quero que tu conte pra gente Como é que surgiu Eu sei que tu gravou músicas aí com o Marcelo D2 Com um artista, com um cantor internacional também, né? Conta um pouquinho de como Como essas participações vieram aí pra Chegaram até ti Cara, foi Como a gente tava falando em off ali Aconteceu muito natural, assim A gente A Filhos de Gaia Ela teve um caminho Que foi As coisas foram acontecendo De acordo com Que o tempo ia rolando Iam surgindo as oportunidades, né? Com o Marcelo D2 A banda já tava há um tempo já na estrada A participação rolou em 2013, né? A gente já tinha aí uns oito anos de banda, mais ou menos E a gente tinha muitos amigos em comum com o Marcelo E a gente foi pra São Paulo, né? Pra passar um tempo, né? E aí lá a gente conheceu algumas pessoas Que nos levaram até o Marcelo Foi uma coisa meio que... E não foi esperado Não foi esperado Não foi uma coisa planejada, assim Daí logo em seguida A gente ganhou o Empurrão Novo Skin Que era um concurso de bandas Aqui do sul do país E aí ganhou a gravação do disco Aí quando a gente foi gravar o álbum A gente pensou Pô, quem que a gente vai chamar? Já tinha gravado o som com o Kobili Que é um músico californiano Fantástico, assim Um som ímpar Uma coisa, assim Só escutando pra ver Kobili Houston Escutem Já tinha gravado com o Kobili Já tinha gravado com o Manu Tiengs E pra fechar o EP A gente queria fazer um som Com alguém com nome nacional A gente cogitou vários nomes, assim Em pauta E eu falei do Marcelo D2 Que é fã dos caras Desde moleque, assim E aí A gente mandou um e-mail Mandou um e-mail pra ele Ele demorou 20 minutos pra responder Falou que Ó, galera Tô indo pra Nova York Agora passava a temporada de verão E na volta a gente grava isso aí E a gente nem acreditou na hora, assim A gente achou Assim, pá Como é que isso aconteceu com a gente, né? E aí o cara Dito e feito Ele chegou Veio aqui no portal Vai lá e gravar o som E depois Na semana seguinte A gente gravou o clipe Em São Paulo Parte aqui em Osório Parte em São Paulo E foi Foi uma experiência incrível O cara é fantástico A gente teve a oportunidade de encontrar ele Em outras ocasiões, assim E sempre, assim, muito querido Muito solícito Um cara, assim, que contribui pra música Não só pra música Mas pra sociedade inteira, assim Como um pensador Como um cara que questiona O sistema atual E tudo mais Questiona a música Quebrou os padrões da música Misturando o samba com o rap E tudo mais O cara é fantástico Presentes que só a música nos dá, né? A gente conhecer pessoas assim Ele é realmente Sou muito fã dele É um cara que Que tá muito além do nosso tempo Os pensamentos dele E, cara, quero pedir pra te fazer, então O som que tu gravou com o Marcel D2 Que a Filhos de Gaia, na época Gravou com o Marcel D2 Tocou em todas as áreas aqui do Sul Tocou muito É assim O sexo É só um pretexto Pra eu poder te ver Pra te falar a verdade Já sinto saudade E eu nem sei do que Não posso Voltar atrás Mudar o início Mas vai por mim A gente pode escrever Um novo fim Deixa eu entrar na sua vida Esquece tudo o que já foi Deixa eu entrar na sua vida O resto a gente vê depois Deixa eu entrar na sua vida Esquece tudo o que já foi Deixa eu entrar na sua vida O resto a gente vê depois O sexo É só um pretexto Pra eu poder te ver Preta Toque, toque Tô chegando de volta Abre de novo o coração E deixa a chave na porta Prepara cedo que eu tô levando O bom Bota a chave pra gelar E vai escolhendo o som Porque eram dúvidas Viraram a aposta Parceria Com o mente Do jeito que cê gosta Cê gosta E eu gosto daquele sorriso Futuro juntos Compromisso O tempo todo juntinho Paixão Pensar em um novo Fim Razão Primeiro lugar É onde a gente está O mundo nos deu asas Então vamos voar Vai, deixa Deixa eu entrar na sua vida Esquece tudo o que já foi Deixa eu entrar na sua vida O resto a gente vê depois Deixa eu entrar na sua vida Esquece tudo o que já foi Deixa eu entrar na sua vida O resto a gente vê depois O resto a gente vê depois O resto a gente vê depois Bom demais, cara Essa música, então Ela foi gravada com o Marcel D2, né? Marcel D2 A primeira música, cara Que tocou muito aqui no sul do país Foi a música Hoje? Hoje Foi a música Hoje Faz só um refrãozinho pra nós aí Hoje Demando time de te ver E te abraçar como nunca antes Como nunca antes Saber eu ser você Hoje Deu a vontade de te ver E te abraçar como nunca antes Como nunca antes Saber eu ser você Cara, bom demais Essa música, ela teve uma Ela fez um bolo aqui, né? No sul do país, né? Ela foi muito visualizada Muito falada Muito tocada, né? Foi o primeiro som Que a gente trabalhou Como é que eu posso dizer Assim, o primeiro som Que a gente conseguiu fazer clipe Conseguiu fazer Uma divulgação legal Assim Na época A gente tava morando em Santa Catarina E aí Lá Tava rolando muita coisa boa Assim, pra nós Assim E Tem um amigo nosso Malcom Robert Que na época Era tecladista do Claus Vanesse Que fazia fósse E ele queria fazer um videoclipe E aí o Malcom Insistiu, insistiu, insistiu Vai, vamos fazer Vamos fazer Essa música tem uma participação Com o Manu Chains Na comunidade E aí a gente veio pro sul Fez o clipe Gravou o clipe E logo em seguida lançou Era início de verão Assim E pra nossa surpresa O som rolou Em tudo que foi Canto Assim A gente fez os primeiros shows Nacionais Nossos Assim Tipo Saindo do eixo Santa Catarina Rio Grande do Sul Por causa desse clipe A gente fez o show No Mato Grosso Foi Cara Foi fantástico Assim Então a gente Teve Teve essa Essa surpresa boa Assim E foi o primeiro som Que realmente Teve essa expressão Foi o que abriu as portas Da Filho de Gaia Então E cara Conta pra gente Como é que foi Tu ter Como é que surgiu O convite pra te tocar No palco do Planeta Atlântica Que é um dos maiores festivais Né Do nosso país Cara Foi Como a gente A gente tava falando Foi bem natural Assim A banda No ano de 2013 A gente ganhou Emporra Nova Skin Né E aí Um dos prêmios Do 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 Festival Era Tocar no Planeta Se a banda Conseguisse emplacar Um som Na rádio E tal E Nessa época A gente Gravou Gravou Esse EP Né E o EP Começou a tocar Na rádio A primeira música Que Que a gente Emplacou A DECP Foi a No Calor desse Verão Que tem a participação Do Cobili E aí a gente Começou a tocar Música Entrou nas mais pedidas E aí a gente Naturalmente Veio o convite A gente tava tocando Bastante Tinha Tinha agenda Bem Tava bem legal Nessa época E aí Veio o convite Pra gente tocar Foi Assim Incrível Porque a gente A gente fez um show Num horário Em que tava tocando O final do O final do show Do Armandinho E o show Do Donovan No palco principal A gente tava fazendo No palco Que era No secundário Que era o palco Pretinho Na época E Pra nossa surpresa No dia seguinte Na Zero Hora Que é o jornal de maior Circulação Aqui do sul Do país A reportagem Destaque Sobre o planeta Era nossa E o título Era No calor Do São Praiano Que era Em alusão A banda Daqui da praia E Misturando O título Da nossa música Era No calor Do verão Pro calor Do São Praiano Então foi Muito legal Teve uma repercussão Massa A gente Pôde Botar o clipe A rodar No centro Do país Então foi Incrível Foi mágico Cara Quero saber De ti Pra esse ano De 2019 Conta um pouco Do projeto Que tu vai trazer Pra galera Pra teus amigos Pros teus fãs E pros nossos Telespectadores Conta um pouco Desse projeto Que tá vindo Cara O projeto novo Chama Day Off At Home É um projeto Que eu tenho Desde o tempo Da Filha de Gaia Há muito tempo Eu queria botar Isso em prática Mas Me faltava tempo Um pouco também Daquela coisa De Ah Vou fazer Mas eu quero fazer Caprichado Aí Chegou um ponto Eu falei Não Vou Vou sentar Vou fazer Que é um projeto Pra lançar As minhas composições Eu tenho Muitas composições Então Eu queria Botar isso Pra fora O projeto Ele vai contar Com 48 vídeos Eu lancei Três Já Então Vai até o final Do ano Toda semana Tá lançando Um som E aí Vai ser Num formato Acústico Algumas participações Podemos estudar Eu sou o Michael Borges Também Vamos unir Vamos unir o sertanejo Pessoas que eu ouvi cantando Com essas composições Mas com uma roupagem Mais Eletrônica Assim Uma pegada Mais Hip hop Então tá Teremos de volta Então tu aos palcos Com banda E tudo mais E enquanto isso Vão acompanhando Tá lá no teu No teu canal Lá Divulga aí pra nós Cara O As músicas da Day Off Tão num canal no Youtube Chamado Day Off at Home Meio óbvio Mas Bem fácil ali Botar Botar no No Facebook Também No meu Facebook No meu Instagram No meu Twitter As redes sociais Tão lá os links Daí quem quiser Chegar Trocar uma ideia Também comigo Sou bem acessível Né Então Chegar lá A gente Troca uma ideia Mostra os sons Tá Fábio Vieira Em todas as redes sociais Então É Fábio Vieira No Twitter E no Instagram Fabio Vieira FDG Que é da Feliz de Gaia Né É E No No Facebook Tá Fábio Vieira Normal Então tá Sigam lá Curtam Compartilhem Esse novo projeto Ele aguardo Que tá vindo muita coisa Hoje A gente vai ficando por aqui Eu conversei com meu amigo Cantor Compositor Ex-vocalista da banda Filhos de Gaia Fábio Vieira Muito obrigado Meu irmão Te desejo todo sucesso Do mundo Pra esse ano de 2019 E que a gente possa vir Muitas vezes aqui Lançar música nova Projeto novo E bater esse papo bacana Muito obrigado Valeu mesmo Valeu mesmo o convite Quero deixar também o convite Pra Músicos que queiram Queiram Trocar uma ideia Que precisem de som Alguma coisa Que eu possa ajudar Também Né Nessa caminhada A gente sabe o quanto é difícil A gente às vezes Vai às cegas Mas Que puder contribuir Tô aí Então muito obrigado Pelo convite As portas estarão Sempre abertas pra ti Vamos encerrar com música Então Vamos encerrar Eu vou fazer o meu pedido aqui Vou pedir A primeira música Que a Filha de Gaia Gravou Aquela ali Canta um pedacinho pra nós Foi com o Mano Changes Então faz aí pra nós Hoje Tenho uma vontade de te ver E te abraçar como nunca antes Como nunca antes Sabe eu sei você Hoje Tenho uma vontade de te ver E te abraçar como nunca antes Como nunca antes Sabe eu sei você Hoje Deu uma vontade de correr pro mar Ficar na praia Só te esperar Até você chegar Com toda a sua sensualidade A naturalidade De uma princesa Que não conhece o tamanho Da sua própria beleza E hoje Tenho uma vontade de te ver E te abraçar como nunca antes Como nunca antes Como nunca antes De uma princesa Filhos de Gaia E mano Te ensina a responsabilidade Represento o litoral Com personalidade Tamo junto meu amigo Pra qualquer atividade Trama da atitude Esperança Irmandade Energia positiva É o que faz a comunidade Reggae roots Na veia Semendo a amizade Chega de foco Com a trua De ganância E pilantrade Sangue Pra se ver de longe Nessa boa sociedade E hoje Tenho uma vontade de te ver E te abraçar como nunca antes Como nunca antes Sabe eu sei você E hoje Tenho uma vontade de te ver E te abraçar como nunca antes Como nunca antes Sabe eu sei você E te abraçar como nunca antes E te abraçar como nunca antes